Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim aqui tirar todas as dúvidas de vocês sobre ser influenciador digital, uma micro influenciadora digital no Instagram, no YouTube. Vocês deixaram perguntinhas pra mim lá no meu Instagram, que é arroba fetumas. Me segue lá se você ainda não me segue. E eu selecionei algumas pra falar um pouco mais pra vocês sobre isso, sobre esse trabalho, pra quem quer começar, pra quem já tá fazendo e quer tirar alguma dúvida. Eu vou tentar esclarecer tudo aqui rapidinho, pra esclarecer o máximo possível, tá? A Bia Muzel perguntou, você vai atrás das marcas ou elas até você? Na verdade, as marcas vêm até mim. Eu não gosto de ir atrás de marca, eu me sinto mal, na verdade. Eu me sinto pedinte, sabe? Não sei. Eu gosto muito de algumas marcas, eu gostaria de trabalhar com algumas marcas, mas eu não tenho ainda essa... Não tenho essa coragem de ir lá pedir alguma coisa, pedir pra trabalhar com eles. Geralmente, as marcas que eu trabalho foi porque elas vieram até mim. Eu não vou falar que eu nunca fui, eu já fui, já fui conversar com uma outra marca, mas nunca funcionou quando eu fui atrás, foi por Deus. Então, eu prefiro ficar na minha, fazer o meu trabalho e esperar que as marcas venham até mim. A Beatriz Silene disse, Eu acho que no Instagram e no YouTube a gente tem muitas fases, eu acho que é normal, todo mundo passa por isso, de fases de ganhando muito, perdendo muito, fase estagnada, isso é completamente normal. Tem um pouco a ver com o algoritmo do Instagram, de parar de entregar suas postagens pros seus seguidores e coisas assim, mas também tem a ver com pessoas que já não estão batendo ali com você e preferem deixar de te seguir. A única coisa que você precisa fazer pra continuar e ir atrás, né? Ganhar mais seguidores é continuar o seu trabalho, postar com frequência, sabe? Dar dicas, compartilhar o máximo possível. Não deixa, tipo, uma semana sem nada, sabe? Vai perder mesmo, você tem que estar lá assim sempre, constantemente. A Bianca Drum disse, Quando você começou nessa profissão, quais foram as suas dificuldades no início? Pra mim, a maior dificuldade foi a timidez. É, eu não comecei como profissão, ninguém começa como isso sendo uma profissão, mas eu não comecei nem pensando em ser uma profissão, eu nunca achei que seria. Eu nunca achei que alguém ia se interessar por mim, por o que eu tinha a falar por aqui. Então, eu comecei porque eu achava gostoso, sabe? Eu achava legal, eu gostava, sei lá, me sentia feliz em gravar vídeos, compartilhar as coisas. Foi por isso que eu comecei. Então, a minha dificuldade era falar com a câmera mesmo, mas não dificuldade financeira, dificuldade de publicidade com marcas. Não porque eu não comecei pra ser isso, entende? Isso foi acontecendo conforme eu fui trabalhando e fazendo as coisas. Aí as marcas começaram a chegar. A Bianca Drum também disse, Quero começar também, mas não sei por onde. Qual assunto, de fato, abordar? Alguma dica? O assunto que você tem que abordar é o assunto do que você gosta, do que você tem propriedade pra falar. É isso. Não é assim, vamos pensar no assunto que mais dá visualização. Você tem que fazer o que você gosta. E fazendo o que você gosta do seu jeito, se for pra dar certo, é assim que vai dar, entende? Mas você pode começar com alguma coisa que você gosta de fazer muito, ou se você estuda, quer falar sobre a sua faculdade, ou se você quer fazer DIY, se você gosta, sempre fez isso na vida. Faz o que você mais gosta de fazer, o que você mais faz com frequência, e compartilha com as pessoas, porque você tá sabendo o que você tá falando. A Tavares Bianca Underline perguntou, Como você começou a gravar vídeos, seus equipamentos, conhecimento em make? Eu comecei a gravar vídeo com o meu celular. Inclusive, é o meu celular que eu ainda uso, é um iPhone 8 Plus. Antes dele era um iPhone 6S, quando eu comecei os primeiros vídeos, depois virou o 8 Plus. E era só isso mesmo que eu tinha, eu apoiava o meu celular em algum lugar e gravava. De frente pra janela, iluminação natural, já é mara. Pronto, era isso que eu tinha, era isso que eu fazia. E conhecimento em make, eu sabia muito menos do que eu sei hoje, óbvio, porque eu fui praticando, aprendendo com o tempo. Mas eu sabia muito de maquiagem básica, porque eu fazia todos os dias. Sempre fui pra aula, pra faculdade, sempre maquiada. Então, eu tinha um conhecimento de pele, sabe? De preparação de pele, principalmente. Ou um olho mais básico. Então, eu comecei com o conhecimento que eu sabia. Eu fui compartilhando. E fui aprendendo com o tempo pra compartilhar mais, sabe? Cada vez mais. Hoje eu tô fazendo makes assim, outro nível. Eu nem sabia fazer isso no passado, quando eu comecei o canal, sabe? A Fê Campeão perguntou, Como saber quanto cobrar em uma parceria, Fê? Isso foi muito difícil pra mim também. Parceria, geralmente, não é cobrado. Publicidade é cobrado. Parceria é... Você ser parceira da marca, ela te fornecer produtos em troca de divulgação. Então, parceria você não ganha. Você recebe, mostra, do jeito que vocês combinarem. Claro, você conversa, fala, Ah, eu faço parcerias assim, a marca aceita ou não, e beleza. Você recebe o produto. Aí, pra cobrar publicidade, foi uma coisa que começou mais recentemente comigo. Demorei muito pra fazer publicidade. No começo era só parcerias, eu não ganhava nada em dinheiro, eu ganhava produtos. E conforme os seguidores vão crescendo, a interação vai crescendo, a minha credibilidade vai crescendo, surgem as marcas querendo fazer publicidade. E aí foi muito complicado pra mim realmente saber quanto cobrar numa publicidade. Porque eu nunca tinha feito isso. Eu não sabia quanto eu podia ou não podia cobrar. Então eu comecei muito chutando valores. Do tipo assim, Uma marca menor me mandava, eu não conhecia muito, eu falava, ah, publicidade, um post no feed, com tantos stories, 300 reais. Tipo assim, chutava algum número. Daí eu ia vendo se a marca ia, tipo, fechava comigo ou não. E aí se ela fechava, eu falava que 300 reais, tá bom, pode até subir, quem sabe. Daí eu passava pra próxima loja. Uma outra marca, outros produtos. Ah, o meu tá 500. Supondo, né? Meu public tá 500. Aí a marca não respondia, tipo, deixava de lado, não queria fechar com você. Aí eu falo, não, 500 já é muito. Vamos testar na próxima. Então foi muito assim, foi perdendo e ganhando publicidades pra descobrir o meu valor real. Depois de um tempo, algumas marcas começaram a vir atrás de mim com o valor, oferecendo o valor já que eles queriam. Do tipo assim, eu tenho essa publicidade pra você, eu pago tanto, você aceita. E daí você vai aceitando ou não, dependendo do valor, dependendo da marca. Se vale a pena, se for uma marca grande, às vezes um valor baixíssimo, vale super a pena, porque é um contato a mais que você vai ter. Enfim, foi indo assim, até eu meio que ter a minha média na cabeça de quanto eu posso cobrar. De acordo com o quanto as marcas me oferecem, quantas marcas me pagam. E foi assim que eu fiz o meu valor. Então, sinceramente, não tem muito da onde a gente tirar isso. A gente precisa mesmo ir chutando meio que assim. Vem até onde vai, sabe? Se você tá sendo negada em todas as campanhas, você precisa baixar o preço. Se todo mundo tá fechando, tipo, na mesma hora com você, você precisa aumentar um pouquinho. E assim você vai se descobrindo. Foi assim comigo. A Clarice Nobre perguntou, você tem uma renda mensal como influencer mais ou menos fixa? Uma média de valor por mês? Não. Isso é uma coisa que acontece com influencer do digital. Não tem renda fixa, porque depende do mês. Depende de quanta publicidade você vai fechar no mesmo mês. Às vezes pode ter mês que você fecha uma, tem mês que você fecha dez. Então é muita diferença. Depende de como o seu YouTube foi no mês, porque eu tenho a licença do YouTube também. Então depende sempre muito. A MariaClara.np perguntou, e para organizar story, fotos e vídeos, como você faz? Eu tenho, graças a Deus, um planner, porque eu não seria nada sem ele. Eu organizo todos os dias da semana as minhas postagens, um feed pra alguma marca ou stories que eu tenho que fazer. tudo organizadinho, separar muito bem por dia pra ter conteúdo todos os dias, ou quase todos os dias, talvez não todos os dias, mas tipo assim, pra não postar tudo no mesmo dia. No dia seguinte já não tem nada pra falar, sabe? Então eu gosto de organizar mais ou menos por tema. Um dia eu tenho que mostrar recebidos, no outro eu posso fazer uma maquiagem, um passo a passo de maquiagem no stories, outro dia eu posso fazer, sei lá, sabe? Dividir por dias, assim. Eu acho que continua ficando interessante todos os dias, você dividir um pouco pra cada. Makes by Tainá. Já usou o aplicativo para alcançar mais seguidores? É... Compra de seguidores, sou completamente contra, eu tenho raiva de quem faz isso, porque assim, sinceramente é burrice até. Porque não adianta você ter um número alto de seguidores, a sua porcentagem de interação não é alta. Como você acha a sua porcentagem? Você pega o tanto de curtidas, mais ou menos, que você tem nas fotos, uma média, divide pela quantidade de seguidores que você tem. Ou você entra no site Social Blade, já coloca o seu Instagram lá que você já consegue ver direto a porcentagem e eles fazem por nós. Mas não adianta você ter 100 mil seguidores e 1% de interação, porque significa que não tem ninguém te assistindo, ninguém interagindo com você e ninguém comprando. Então as marcas não vão querer te patrocinar nem nada disso, entende? Um influenciador tem que ter pelo menos 5% de interação. É considerado ideal, ideal no mundo da magia, 10%. É muito complicado porque o Instagram tá passando por uma fase meio esquisita de não entregar nossas postagens. Mas o normal seria 10%, mas é aceitável de 5% pra cima. Tem muita gente com 1%, 2% que tá na cara que compra seguidores e é feio, as marcas percebem. Tão começando a perceber, mas percebem. E enfim, não recomendo. o que você pode fazer pra alcançar mais seguidores é pagar o Instagram pra promover foto, sabe? A única coisa que o Instagram vai fazer é colocar você no feed de outras pessoas de repente pra ver. E aí a pessoa pode se interessar ou não e te seguir ou não. Aí tudo bem, que a pessoa só vai te seguir se ela se interessou. Daí é outra história, daí tudo bem. A Duda Batistoni perguntou Como funciona a monetização do YouTube? É, o YouTube paga um preço por mil. Significa que a cada mil visualizações você tem um pequeno valor, tipo um e tantos dólares, sabe? Um e trinta, um e vinte. Esse valor também muda muito dependendo de quantidade de seguidor, de inscrito, quantidade de minutos que a pessoa assiste o seu vídeo, se a sua média de minutos tá mais alta, ele aumenta. Depende de muitos fatores pra ter o seu valor. Pode ser tipo cinquenta centavos, pode ser tipo dois dólares. Centavos de dólar, tá? Dois dólares cada mil visualizações. Então assim, pra você ganhar dinheiro mesmo no YouTube você tem que fazer muitos milhões de visualizações porque a cada mil você ganha um pouquinho. A Sabrina Sasaki disse Uma média de valor para investir em materiais para iniciar. Sinceramente, pra você iniciar você não tem que investir em nada. Você primeiro pode iniciar com o que você tem em casa. Se você tem uma câmera, se você tem o celular, faz com isso, faz com a luz da janela, não grava à noite que a noite fica ruim, mas grava no dia com a luz. O que eu tô usando agora tem uma ring light fraquinha aqui na frente, mas tô com a luz da minha janela. E é a melhor luz que você pode ter pra gravar. Depois de muito tempo eu acabei comprando a minha ring light depois de quase um ano de canal. Eu comprei no Mercado Livre, paguei de 600, 700 reais, alguma coisa assim, uma ring light profissional, de salão e tudo mais. Mara, mas tipo assim, depois de um ano de canal, sabe que eu sabia que eu ia querer fazer, querer continuar e tudo mais, aí eu comprei. Depois, agora só, depois de um ano e meio de canal, eu fiz a minha capa, minha logo, mudei a personalidade, a carinha do canal. Agora em julho eu vou comprar uma câmera. Então assim, aos poucos você vai investindo. Eu acho que você pode começar com o que você tem, dependendo de como as coisas forem, dependendo de se você realmente quiser continuar e trabalhar com isso, aí você vai investindo aos poucos, Não precisa ser profissional da primeira vez, do primeiro vídeo. Publicações, horários, dias da semana? A Catarina Bins perguntou. No Instagram comercial, tem uma área lá que eu vou deixar o print aqui, com os dias da semana melhores para postar e os horários em cada dia da semana melhor para postar. Essa é uma ativa que o seu Instagram faz conforme você vai postando as suas fotos. Funciona, você consegue saber o horário melhor de postar, geralmente na hora do almoço e a noite. E no YouTube eu não tenho esse gráfico, eu não sei se tem, se eu tenho eu não descobri ainda, mas no YouTube eu marquei três dias da semana para sair o vídeo, o mesmo horário, sempre seis horas da tarde, então segunda, quinta e sábado tem vídeo seis horas da tarde aqui no canal, mas isso é você também que faz e é importante ter uma data no YouTube para postar sempre porque as pessoas já estão na expectativa, já sabem que hoje é dia de vídeo seu, sabe? A Rafaela Triani perguntou Você tem um Media Kit? Sim, eu tenho um Media Kit. Fui eu mesma que fiz. Para quem não sabe, o Media Kit é um arquivo que você, que as influenciadoras mandam fazer com todas as informações sobre as suas redes, seu público, de onde que é, quantas porcentagens de feminino e masculino, idade, enfim, todas as informações, quantas pessoas você alcança por post, mais ou menos, tudo, sabe? Visualização dos seus stories, tanto do Instagram quanto do YouTube, depende das redes que você tiver, mas é um arquivo que as marcas pedem quando querem fazer negócio com você porque elas veem seu Instagram mas elas precisam saber todos os dados, números e de onde são os seguidores, entende? Eu vou deixar aqui um exemplo do meu rapidinho aqui, passando. É muito importante, muitas marcas já mandam e-mail tipo, tudo bem, precisava do seu Media Kit, você já envia, muitas vezes já envia com o orçamento no final. Fui eu mesma que fiz, o meu, eu sentei na praia em janeiro, falei, tô enrolando demais pra ter isso, vamos lá, eu fiz, peguei uns exemplos de algumas amigas que já tem, já tinham na época e fiz o meu e é muito importante em real, se você pretende trabalhar com isso, você precisa fazer o seu Media Kit. A Ana, minha amiga que fez a minha arte do canal, minha capa, minha logo, tudo, ela faz Media Kit também, então se você precisa de alguém que faça isso por você, vai atrás dela, tem o Instagram dela, deixei aqui embaixo, ela é mara. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas sobre isso, se você quer ser influenciador, eu espero que tenha te ajudado, me conta aqui embaixo. E se você tem mais perguntas sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!